Fomos convidados para assistir a peça do Happy Pumpkin pelo nosso amigo Manuel, pois ele participaria da peça. Confesso que eu não queria ir, mas como o Germano, meu esposo, queria muito, resolvemos ir. Chegamos lá e a peça havia acabado de começar. Fiquei muito impressionada, pois não podia imaginar que eu, que já era crente, pudesse ficar tão impactada com a história e ver o preço que Jesus pagou para nos salvar. Depois da peça, o pastor André entrou, deu uma palavra de cinco minutos e fez o apelo. Para minha surpresa, minha filha de seis anos, Nicole, levantou a mão. Eu só sabia chorar. Ainda estava impactada pela peça, mas pude ver que a história também atingiu o coraçãozinho dela. Fiquei tão impressionada com o mover de Deus naquele dia, mas não disse nada para o meu esposo. Na volta para casa, eu disse para Thais, fiquei muito balançado. Ela admitiu que também estava e combinamos de orar a Deus naquela semana pedindo uma resposta. Se era na Lagoinha que deveríamos realmente congregar. Na quarta-feira, fomos no culto fé. Estávamos tão ansiosos que chegamos super cedo e sentamos bem na frente. O culto só foi mais uma de todas as confirmações que Deus nos tinha dado e o sentimento era tão forte dentro de nós como se não houvesse outra alternativa a não ser de ir congregar na Lagoinha. Na hora do apelo, levantei a mão como se estivesse voltando para Jesus. Nunca esquecerei aquele sentimento. Desde então, somos membros da Lagoinha Orlando Church. Nicole se batizou no primeiro batismo da Igreja Nova e hoje temos mais um filho, o Noah, para completar a nossa alegria. Obrigado, Lagoinha, por reacender a nossa fé e hoje estamos completamente felizes em fazer parte dessa igreja tão maravilhosa.